Agora é a hora de acelerar, juntos somos mais fortes e vamos criar um futuro melhor, inspirar em pessoas, venho para você. Agora é a hora de acelerar, juntos somos mais fortes e nada vai nos parar, o melhor, inspirar em pessoas, venho para você. Do passado para o futuro. Nós estamos aqui no stand da Volkswagen e vamos ver aqui o que nós temos de tecnologia. Num carro conceito maravilhoso, que só a Volkswagen pode proporcionar a você. Olá pessoal, estamos aqui, olha, verificando esta maravilha que é a Bud. Bud e Bud, que em inglês significa amigo e I, que significa elétrico, ok? Este carro é um carro conceito da Volkswagen, é uma reestilização da Bully Concept, que foi apresentado no Salão de Genebra em 2011. Só que este carro aqui é espetacular, a conectividade dele é fantástica. Nós temos aqui uma tela onde nós podemos, ao andar com o veículo, ir verificando os pontos de interesse, para que você queira usufruir de algo, por exemplo, você está indo para a sua casa e diz assim, olha, eu quero parar em uma hamburgueria e ela vai te apontar aqui todas as hamburguerias que tem na região. Ah, mas você não quer comprar nada, quer assistir televisão, quer assistir um show. Ela te dá essa possibilidade de você ir interagindo, ok? Este carro aqui, ele é maravilhoso, porque ele também vai memorizar o trajeto que você está fazendo. E neste trajeto, todos os pontos vão sendo armazenados para uma futura necessidade que você precise. Também existe uma conectividade, uma interação aqui, que podemos falar assim, uma interação entre homem e máquina. Maravilhosa, tá ok? O sistema de abertura de portas, ela é por sensor de proximidade. Só que ocorre o seguinte, ela lê a mão da pessoa, do proprietário, ok? E o carro não tem maçanetas, então quando você aproxima a mão, a porta se abre. Também existe um outro detalhe muito interessante, ela não tem retrovisores, são câmeras. E você pode visualizar pelo interior do veículo, um ângulo espetacular em relação às câmeras que estão do lado externo. Na parte traseira, nós temos um compartimento muito interessante, que você pode armazenar bebidas frias, ou se você vai fazer uma festa de final de ano, uma confraternização, tudo aquilo que é de geradeira, você tem uma parte resfriada atrás, para poder levar na sua viagem. E tem um outro compartimento separado, que você põe as outras coisas. Maravilhoso, fantástico, Volkswagen, Salão do Automóvel 2016. É isso aí, do passado ao presente, 56 anos do Salão do Automóvel. E apenas quem conhece a história sabe o tanto que evoluímos. Um grande abraço a todos. Música 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 Música